O Papa Francisco chegou hoje a Geórgia. Antes de embarcar em Roma, pediu orações para semear a paz, a unidade e a reconciliação. Francisco embarcou para a missão na Geórgia e Azerbaijão por volta das 9 horas da manhã, no horário de Roma. A primeira etapa da viagem é na capital da Geórgia, a cidade de Tbilisi. No voo de apenas 4 horas, Francisco agradeceu a presença dos jornalistas e afirmou que esta será uma viagem bem rápida. Daqui 3 dias estaremos de volta à casa. Sobre a viagem e as cidades atingidas pelo terremoto na Itália, o Papa disse que será uma visita privada e possivelmente no início de dezembro. Já no aeroporto, há a acolhida do patriarca ortodoxo da Geórgia, Elias II, e do presidente do país. No seu primeiro discurso, o Papa afirmou que as diferenças étnicas, políticas e religiosas, ao invés de serem usadas como pretexto para gerar conflitos e tragédias, devem ser fontes de enriquecimento ao bem comum. No discurso, lembrou que a Geórgia celebra 25 anos de sua independência, que antes pertencia à União Soviética, e fez memória da visita de João Paulo II ao país em 1999. Agradeceu pelas portas abertas que a nação possui e que faz dela uma ponte entre a Europa e a Ásia. A Geórgia tem cerca de 5 milhões de habitantes, aproximadamente 5% católicos. A maioria da população é ortodoxa. A capital, Tibílise, é cortada pelo rio Cura. A cidade, que tem cerca de 1 milhão e 300 mil habitantes, é o centro comercial e cultural do país. Para a embaixadora da Geórgia, junto à Santa Sé, a visita do Papa Francisco mostra o desejo do Santo Padre de fortalecer um diálogo com a Igreja Ortodoxa georgiana, além de um importante consolo aos católicos que vivem neste país. Temos muitos desafios para superar e espero que esta visita nos dê coragem para enfrentá-los. A presença do Papa é muito importante. Somos uma comunidade católica pequena, mas muito antiga e firme. E esperamos pela mensagem cristã que ele nos anunciará, uma mensagem de paz e de reconciliação. Após o almoço, no encontro com o patriarca Elias II, o Papa reforçou a gratidão pela acolhida dos ortodoxos. O Santo Padre afirmou que as dificuldades não podem ser impedimentos, mas estímulos para a glória de Deus e para o serviço da paz na Terra. Da Geórgia, o Papa Francisco segue no domingo para a Azerbaijão. O país de maioria muçulmana tem 9 milhões de habitantes. Ao pequeno grupo de católicos, cerca de 3%, o Papa vai levar uma mensagem de esperança. Lá ele também vai se encontrar com representantes do islamismo e do judaísmo.